Prisão por dívida alimentícia pretérita depois de homologação de acordo exoneratório é ilegal. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado considerou que foi ilegal a prisão de um homem pelo não pagamento de obrigação alimentícia pretérita decretada após acordo exoneratório de alimentos homologado judicialmente. Quando seu filho já havia atingido a maior idade e ingressado no mercado de trabalho. No pedido, o devedor alegou que a prisão seria ilegal porque o filho dele é maior de idade e está empregado, além de já ter sido homologado acordo que o exonerou da obrigação de pagar a pensão a partir de dezembro de 2021. A execução foi proposta em 2013, referente inicialmente às verbas alimentares vencidas nos três primeiros meses daquele ano. E após o trâmite processual, foi expedido, já em 2022, mandado de prisão pelo não cumprimento da obrigação, com valor que chega hoje a cerca de R$ 50 mil. O juízo de primeiro grau rejeitou a justificativa do devedor, que impetrou, então, abescorpos em segunda instância. Mas a liminar foi negada. No STJ, o relator foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que explicou que a jurisprudência da corte tem o entendimento pacífico de que a ordem postulada pode ser concedida de ofício caso se identifique flagrante ilegalidade na prisão, o que, segundo ele, ocorreu no caso julgado. O ministro pontuou que a prisão civil não se justifica porque o devedor não tem obrigação atual de prestar alimentos, já que no curso da execução, o alimentando atingiu a maioridade, ingressou no mercado de trabalho e adquiriu sua autonomia financeira, tendo, inclusive, concordado com a exoneração do paciente de sua obrigação alimentar por meio de acordo homologado judicialmente. Assim, a terceira turma concedeu abescorpos para relaxar a prisão civil do homem, mas os valores não pagos ainda são exigíveis e podem ser buscados pelo rito expropriatório.